E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Infinity Fusion aqui em Pokémon, onde já começamos em batalha, porque eu não sabia para não estar indo de jeito, aí começou a batalha, então vamos fazer a batalha, é isso. E vai aparecer o Fierdude, certo, Fierdude é um nome interessante, né, porque é literalmente o cara com medo, se bem que o cara com medo disso aqui sou eu, né, não o Pokémon, ai, meu Deus, essa piadora, mas o cara se chama Fierdude, gente, é a perfeição, né, de nome, é literalmente Fierdude, cara com medo, vamos lá de fora, fã. A gente já começa, esse jogo é bom por causa disso também, que eu mal comecei a jogar, já tem coisas interessantes acontecendo aqui, vamos lá, por coisas interessantes, leiam criaturas bizonhas que nos deixam, né, chocados, vamos lá. Eu tenho uns golpes, não são muito melhores não, na verdade. Não, não vou trocar de novo, não vou trocar de novo. Aquele voador também, ele me quebra um pouco. Tu não é imune, então, vai tomar um dano normal, certo? Tá certo, deixa eu ver. Acho que a questão de tipos, né, o primeiro tipo que ele pegou talvez seja outro, enfim, tá um pouco confuso. Mas, ele começa com o Fierdude, então ele é voador e o segundo, enfim, interessa. O que interessa é que ganhamos a batalha. Eita, tem várias escadas aqui, eu não lembro disso. Esse é relativamente normal, ele ficou surpreendentemente estranho pra algo normal, né, porque é um jogador de com onyx. Por que ficou tão esquisito? Como é que parece um cara agora? A mesma cadeia evolutiva, como é que ficou desse jeito? Onde foi que errou? Não é? Como é que dois pokémons que são basicamente da mesma família se fundem e ficam desse jeito? É a questão incestuável, de novo. Vamos lá. De novo isso no Big Game, vamos subir aqui pra ver onde eu vou. Esse aqui não é o caminho final, né? Ok. Zootchop. Zootchop é maneirinho também. Vou correr aqui do Zootchop. Só tem uma pokébolinha. Esse não é o caminho certo. Bom saber. Olha só um onyx normal. Vamos lá. Vamos correr aqui do onyx. Perfeitamente. Pegar outro item. Outro item. Outro item. Imen não, gente. Item. Caraca. Imen. Jesus. Desculpa. Ficou mais 18 o negócio agora. Vamos lá. Parece. Não sei se é bom lembrar isso. Tem uma vez que eu participei. Não foi que eu coloquei esse nome, hein? De um grupo na escola. De atividades. O professor é meio largado. Aí quando o colega líder do grupo sugeriu um nome pro grupo que a gente participou, ele sugeriu. Não fui eu. Não fui eu. Lembrem bem. Os caça. Posso dizer isso no YouTube? Acho que eu posso. Caça e Cabaço. Era o nome do grupo. Era eu e mais três. Lembrando que faz tempo, hein? Então você pensa no Bigamer. Isso é meio escroto. Não. Na escola. Lembra que isso já tem muitos anos. Muitos anos aí. A escola era diferente na minha época. O professor também. Era complicado. Feito esse matchup aqui. Então não façam isso, evidentemente. Não sei se precisa dizer, né? Mas. Pra deixar esclarecido. Não me orgulho. Não fui eu que inventei o nome. Críticos dirão que foi. Mas não foi. Nem tinha essa. Vamos dizer. Essa afrontosa aí. Nessa atitude. Era muito mais certinho. Olha o Mandude. Mendude. É o cara homem. Mas aconteceu. Esse do Imen aqui me lembrou um pouco isso. Vamos lá. Colocar o glute na frente. Dar uma trocadinha aqui. Beleza. Vamos lá enfrentar o querido barbado. Ok. Stynix. Ficou legal isso. É porque também é a mesma coisa, né? Se bem que tem alguns óbvios. Que não ficaram bons, né? Então a gente não pode dizer. Não pode minimizar quando. Um óbvio ficar bom, não. Porque poderia ficar ruim. Vamos dormir legal, gente? Ah, eu dei meu copo duas vezes. É muito burro ele demais. Isso aqui. Dorme aí, por favor, meu consagradinho. Obrigado. Não morreu ainda. Será que ele acorda e me dá um danão? Não. Não, deu não. Tá tranquilo. Coisas aconteceram, mas nenhum dano foi causado. Perfeito. Nível. 26. Também não empolga, né? Não beguei. Não empolga. Empolgado pra cacete. O que acontece com você? Cara. Beleza. Vamos lá. Enfrentar agora o Zubat. Entra aqui. XX, meu garoto. Vamos lá. Astonish. Sparkzinho. Deitamos ali o Zubat. Perfeitamente. Deixa eu prosseguir por aqui. Eu tô indo pra algum lugar. Compatível com alguma coisa? Tô, né? Acho que sim. Acho que sim. Não tenho uma convicção muito grande, mas acho que sim. Talvez pra cá. Tá certo. Cara, aqui tem algo contra as pessoas de fora. Vamos mostrar pra ele que xenofobia não está com nada. Mega. Perfeitamente. Perfeitamente. Mostrar uma lição aqui de vida pra ele. O que é um Ryler, meu garoto? Ryder com? Ah, entendi. Com Rymer. Não. Com o que é isso daí, né? É com Graveler. Quanto eu vou me curar aqui? Vamos ver. Dois pontos. Um ponto. Curei um ponto? Caraca, eu morro com um ponto. Eu passei dois pontos. Não. Será que eu exploro mais pra lá? Eu dou uma voltadinha. Aqui tinha um caminho bifurcado, né? Eu escolhi a direita e continuei. Eu tô meio fazendo as coisas meio direto aqui, né? Tô percebendo isso. Tô me perdendo um pouco também. Tô me sentindo meio perdido aqui. Vamos lá. Vocês não estão se sentindo meio perdidos? Não? Eu tô um pouco. Perfeito. Você está sempre perdido. Nube Gamer. Você vê que eu sou um Nube Gamer falso hoje, né? Eu sem barba é diferente. Sou o Pro Gamer. Nube Gamer do mundo paralelo. Vamos lá. Do universo alternativo. Acho que eu conheço você, querido. Acho que eu conheço você. De outros tempos. Mochileira. Lembra da minha época? Também. Mochileira bastante. Mochilei por aí. Vamos lá. Ai, meu Deus. Já coloquei ele pra dormir. Será que eu sou uma besta quadrada mesmo, né? Sou uma besta quadrada. Aguanta, essas coisas servem contra tu, né? Porque tu é fada ou não? Eu lembrei. Eu lembrei que o Pokémon é fada. E que Poids não funciona contra ele. É um dia bonito. Talvez seja o Pokémon. Ou melhor, talvez eu seja o Nube Gamer falso mesmo, né? Que eu lembrei das fraquezas do Pokémon fada. Isso é suspeito. Isso é suspeito. Vamos lá pro próximo. Você não é o Nube Gamer que você fez com ele. Vamos lá de Sleep Powder. Isso é um pouco perigoso, não é verdade? Eu queria me curar em cima dele. Me curei, foi até crítico. Mas agora tem que começar a bater com outras coisas. Que eu não sou bom aqui, como eu sou suspeitado. Antes que ele acorde, me deu uma bolacha bem legal. Tipo essa. Mas podia ser bem pior. Podia ser o Golpo Voador. Que felizmente não aconteceu. Sofia. Quer meter o esquoto aqui. Vamos lá, Sofia. Sofia não é clássico. Não é de mulheres hoje em dia. Sinto muitas crianças chamadas Sofias hoje. Popular. Eu sou a falar de Enzo e Valentina, mas acho que Sofia é mais forte. Do que Valentina. Vamos lá, derrotamos. 28. Muito lindo, né? Bonito demais. Sabedoria. Inclusive. Vamos lá, lindo feito você do Big Gamer. Também não exagera. O melhor nome que todo mundo sabe pra colocar na criança é Nube. Inspirado em mim. Zook. Que esse é o seu nome do Big Gamer. Eu mudei do cartório depois que o canal fez 15 mil inscritos. Vamos lá. Faz alguns anos já. Vocês sabiam disso? Fiquei em formação. Olha só, rapaz. Esse aqui eu achei que ficou estilosão, não ficou? De uma certa forma, dá pra dizer isso. Não ficou? Achei estilo. Achei estilo. Vamos lá. Tem que pegar mais Pokémon. Isso é um fato também, viu? Eu quero chegar num lugar tranquilo antes disso. Vamos estabelecer essa meta. De sair dessa caverna. Vamos lá. Enfrentar esse sujeito. Tu quer me enfrentar não, carinha? Talvez se tu não quiser, eu também não queira. Você vê que eu tô 100% de boa, né? O Glott recuperou muita vida pela cura dele. Tá de boa. Se ele quer uma Poké 10, ele quer me roubar? Aí não, meu caroto. Vamos só apostar dinheiro com as pessoas normais fazem. Vamos só apostar dinheiro em batalha de bicho. Com as pessoas certas agem. Ah, gente. Vamos lá, então. Bater mais uma vezinha. Acabou meu bagulho! Ah, não tá disabled hoje. Tudo bem. Menos mal. Menos mal que eu te recuperei em breve. Pensei que eu tinha acabado. Aí, complicou. Poli brilha com o quê? Com Graveler. É isso mesmo, Marcelo. Que maravilha. Ainda tá disabled o bagulho. Bom, não vai desabar muito mais tempo, né? Ou mais um turno, pelo menos. Não é isso? Que é ruim demais aqui, né? Aí, vamos lá, vai. Até voltar, a gente bate aqui. Aí! Agora vai vir bonito, hein? Agora vai vir plástico. Estão preparados pra isso daqui, ó? Que coisa maravilhosa, hein? Espetacular! Exipo! Acho que um bytezinho bem acertado aqui é sucesso. Um bytezinho bem legal. Eita, velho! Vamos lá. Tudo eu desablamo no bagulho com isso? Sleep Powder. Don't Effect, né? Tá. Mega Drain. Ok. Mais um Mega Drainzinho. Já foi, meu... Recuperei? Calma, cara. Não. Toma o Acid pra terminar. Vamos lá. Super efetivo. Contraparte aqui, Zé Guilty, né? Qual uma evolução, felizmente, né? Não tem como ele piorar. 100%. Não vou atrair nada ruim aqui, porque não tem como. Tem um total segurança. Não tem como. Talvez eu estivesse enganado. Nem rabo ele tem. Olha os pés dele. Talvez ele tenha ficado pior mesmo. Não sei. Não sei na verdade. Talvez não. Talvez sim. O que é que vocês acham? Não vou aprender Swift, não. Não é efetivo. Difícil. 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 Vou confessar a vocês que não é fácil. Vamos lá. Determinar isso daí. Vamos ver agora. Vamos ver. Agora a gente vai ter um panorama melhor. Ratatá. E o Glusian. Eu acho que eu estou mais perturbado vendo agora. Parece que ele estragou uma criatura muito... Que gatos, felinos. São criaturas. Queira você ou não. Goste você ou não. A maioria eu gosto. Mas mesmo as pessoas que não gostam admitem que elas são criaturas imponentes. Criaturas com um visual ali interessante. Eu gosto muito de gatos e felinos no geral. Aí veio essa criatura aqui. Com essa cara. E cagou completamente. Eu acho que isso de fato piorou a situação. Não achei que fosse possível. Mas era e aconteceu. A conclusão é essa. Vamos lá com mais uma. A verdade tem que ser dita. E essa é a verdade. Perfeitamente. Vem aqui o Ratatá agora. Pelo menos ele está sendo eficaz. Ninguém pode negar essa parte. É só a gente não olhar muito para a cara dele. Olha mais para a minha cara. Melhora? Espero que melhora. Se eu estiver mais feio que esse bicho. Não sou a pessoa com a maior autoestima do mundo não. Né? Vamos lá. Vamos lá. Mais um meu. Mais um miau no caso. Vamos dar um acidizinho nele. Jesus. Que vontade que ele evolua de novo. Se você for isso aí bateu 38 vezes. Vamos tentar dar um sleep. Droga. Vamos acertar o bagulho. Agora esse fake out. Não faz sentido nenhum. É bom. Tentar recuperar um pouco de vida. As custas dele. Até que recuperar uma quantidade legal de vida. Para um pokémon que não é efetivo. E de outro. Vamos jogar aqui o nosso. Firo com cabeça de Pikachu. Perfeito. Eu falei isso por causa da miniatura. Caso não tenha entendido. No menu ele parece isso. Ah, Routos. Bom aqui, bonitinho. Né? Simpático. Ai. Aerial Ace. Perfeito. Vitória conquistada. 320 pontos. Mais um item que eu não posso pegar. Será que eu não posso? Ou eu esqueci? Eu tenho. Não esqueci não. Sai da frente, Glúzian. Quer dizer, sai da frente, Zubai. Se bem que a vontade aqui é sair da frente mesmo esse Glúzian. Ok. Tá. Obrigado pela informação. Eu acho que eu estou quase saindo. Isso é bom. Eu me perguntar isso mesmo. Olha só. Que simpatia, hein? Vamos lá. Boca não tem mais golpe nenhum aqui no Glúzian mesmo. Pode trocar, né? Ele teria um bait na verdade. Se enxou, tá bom. Tudo bem. Se o Glúzian morrer, é bom que eu me livre o dele. E... Além disso, ele já treinou bastante. Inchouki. Vamos jogar aqui você de novo. Vamos lá. XX, meu garoto. Hora de mostrar. Aqui veio. Aqui vai brilhar, hein? Sério. É esse? Brilhou demais. Brilhou demais. Isso parece uma criatura de alguma história mais ali do nosso amigo Lovecraft. Não muito amigo, né? Porque a gente sabe que o Lovecraft já é meio escroto enquanto pessoa. Tá melhor não dizer nosso amigo, né? Mas sou popular. Influente, né? Influente Lovecraft. Vamos negar essa parte. Vamos lá. Era um cocô de pessoa? Era um cocô de pessoa. Mas foi influente. Como muitos cocôs de pessoa, né? Já foram nessa história. Vamos lá. Ah, estou tentando usar o golpe errado. Não todos os dois estão sem? Eu não percebi agora, rapaz. Que burro. B0 pra ele. Vamos lá. Jogar aqui quem? É uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Eu andei tanto. Não vou matar na saída da caverna, não, né, gente? Isso não pode acontecer. Ok. Beleza. Esse é um bom começo. O que eu estou fazendo aqui? Estou clicando em botões errados. Como é típico. Causei um Burn. Isso é bom. Agora o mundo de Twister. Eu já vi quando morro. No segundo turno. Então tá bom. É, mas também deu um daninho muito baixo. Mas ele não fez nada. Beleza. Manda um Pokémon que não seja de pedra. Que tal? Moonlight. Isso é bom, hein? Caraca, eu tô aprendendo uns golpes muito loucos, hein? Moonlight. Para que eu quero aprender isso? Mas no lugar do quê? Do Byte? Já tem um golpe dark com alguém? O turno light de dar de dano? Muito dano, não? Ah, não. Golpe de dano. A história de HP. Estava confundindo. Qual golpe? Tem um que é bem parecido o nome? Que é de fada que causa isso? Enfim, não lembro mais. Tem outro Geodude que palhaço. Vamos lá. Buttons de novo nele? Ou não? Acho que eu não tô confiante nisso. Uma de dois Twister ia ficar de boa. Ou um Twister ia morrer. Também acontece. É... Não, o que eu tô fazendo? O quê? É pra deixar ele constrangido. Olha, só o domingo que deu. Como é que foi mais rápido aqui? É uma boa pergunta, hein? É que essa batalha tá um pouquinho perigosa. Esse é o último Pokémon, meu garoto. Por favor. Ou tem o Max Revive, né? Se tudo der errado. Ah, meu Deus. Eu vou nessa. E contextualmente... Esse aqui é o normal, meu begui. Não é uma fusão. Tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Sandler. Então a fusão vai acertar? Não. Podia ser só o 100 flashzinho. Ai, caraco. Bom. Se eu usar um item pra me curar... E agora? E agora? E agora? E agora complicou. Bom. E... Complicou mesmo. A gente tem que usar o Max Revive aqui, eu acho. Max Revive? Não. Não tem Max Revive, aliás. Não sei. Vamos lá. Charoto. Tugisteiro, talvez. Pode ser uma ideia. Pode ser uma ideia. Caraca. Esse cara aqui, na saída... Foi um certo golpe contra o Noob Gamer, hein? Me fez gastar tudo que eu tinha. Ai, Jesus. Vou jogar um ovo lá. Será que eu duro mais? Acho que não duro, né? Peraí, eu tenho... Ih, caraca. Tem uma Hurricane, às vezes, a Hurricane de salva. Que porcaria foi essa, gente? Não é possível. Não é possível. Eu não aceito. Porque eu vou ter que voltar tudo. Eu não aceito. Eu não aceito. Não aceito. Eu achei que eu tinha vários Revives. Por que eu achei isso? Não sei. Bom... Tem que voltar em off, né? Que depressão! Ok. Eu realmente morri pro cara... Não acredito nisso? Eu morri pro cara que tava na saída da caverna. Eu atravassei a caverna, né? Pra morrer pro cara que tava na saída! Caraca, o destino, ele quebra a gente, né? Era o último Pokémon que eu já tinha? Pensa que tinha algum morto, mas... Tá, vou cortar a parte que eu passo todo o caminho, a pé, de volta. Quer ver que eu trabalho os Pokémon selvagens no trajeto? Evidentemente. Podia comprar uns itens também, né? Ah, mas tô de boa. Acho que na próxima cidade, já. Então, vamos lá, vai. Vamos atravessar. Vamos atravessar isso daqui. Teve uma batalhinha extra aqui. Porque eu peguei um caminho, provavelmente, altera no ativo. Então, vamos fazer a lenhom, eu suponho, né? Mega Drone. Passaram-se quantos minutos? 45 minutos! Acredito? Não acreditei não, porque não é isso tudo. Evidentemente. Fazer em 3 minutos, eu acho. Talvez 2,5. Vamos lá. Mas ainda assim, né? Ok. Só espero que eu não gaste mais golpes de crama tudo de novo. Antes de chegar lá, né? Mais uma vez. Vamos dar outro corte no vídeo, que é muito chato. Esse Pokémonzinho aparecendo. Aí! Saímos da caverna de novo. Tudo por causa de você, né? Ô, filha da mãe desgraçada! Vou te bater com essa tua vara aí, ô palha. Agora eu vou humilhar ele, né? Porque agora eu tenho pbs, né? Essa grande diferença. Dá um baitzinho e morder a pedra? Bora! Perfeito! Agora é outra batalha muito diferente. Bom, se eu usar um bait, talvez nem tanto. Você vê que o bait veio até de flinted agora. Vamos lá. Mais um Mega Drone. É porque eu estava me preparando para o Sturge. Na verdade, é essa. Vocês não viram, não? Toda estratégia aqui. Faz diferença a hora, né? Não faz muita diferença, a não ser que eu tivesse... É, faz diferença eu matar em uma só, né? Se eu tivesse a garantia do flinted, mas não é garantia. A diferença dessa batalha... Meu Deus, que coisa... O jeito que eu ganhei essa batalha... Para o trabalho que ela me deu, porque eu não tinha mais pbs... Ai, cara... A vida, às vezes, é cruel com o ser humano, né? Isso é para demonstrar que coisas pequenas em vira melhor, ó. Podem regerar consequências muito dramáticas. Tudo é uma lição de vida. Dá para tirar a lição de vida de tudo no Big Gamer. Dá. Dá para tirar. É a lição que a gente aprende com todos os coaches, né? Qualquer coisa na vida é uma lição em potencial. Ok. Muito útil em batalhas. O que é que você está me oferecendo? 2000? Ok. Drill Run. Tá. Por que eu não tenho interesse? Se isso é importante para alguma coisa no futuro. Será que eu deveria, talvez, tentar enfrentar o nosso querido rival? Podia ser, né? Pelo que eu me recordo, as minhas experiências com o nosso rival têm sido bastante favoráveis. A minha pessoa. Não sei se é o dia de mudar isso. Como queremos dar uma olhadinha, talvez, aqui na turma assombrada e terminar em grande estilo, pode ser uma ideia. Ok. Vamos lá enfrentar, então, o nosso querido Dr. U aqui. Enquanto ele faz a sua oração pelos falecidos. Miduto. Eita. Tá diferente. Tá diferente. Mas ainda facilmente, mas ainda facilmente, um pouquinho mais complicada. Usou uma poção? Isso é ruim, hein? Vamos garantir, velho. O máximo dano que eu possa dar. Eu tenho Spark de sobra. Miduto devidamente deitado. Nível 30. Sempre, né? Sempre é um prazer e uma satisfação. Usar um golpezinho elétrico no gaird é sempre... Uma sensação muito boa. Vamos lá de Starbred. O famoso Starbred. É, a equipe toda dele dá uma chorada pros xixis, né? A gente se lembra disso. War Sword. Esse aqui também. Esse aqui também. Não tanto quanto os outros. Na verdade. Beleza. Obrigado, Toro. Você me ajuda na minha vida, eu acho. Nesse jogo, pelo menos... Esse jogo tem horas que ele me complica e ele acha que me dificulta. Por causa da minha equipe aqui. Não tanto quanto empobrecida. Eita, nós. Tem algum evento aqui? Eita, nós. Tem um evento aqui. É diferente. Mas aí vem um Toro, né? Com a equipe extremamente desfavorável dele em relação à minha. Pra mim, deixar mais feliz e confiante. Esse deles tem muitos problemas. Tá? Eu disse que eu seguiria ele, se não fosse os fantasmas. Tá? Talvez ele pode buscar o seu scope. Uhum. Tá. Vamos lá, então. Fazer o seguinte. Eu vou mudar meu vazante aqui. Talvez no próximo episódio a gente possa já... Enfrentar a nossa querida amiga... É... Érica, né? Dar uma chegadinha lá. Enfrentar a Érica. Seria legal. Eu quero enfrentar mais uns ginásios, hein, enfermeira Joé? Pra dar uma noção de completude. Sabe? Fechamento. Importante, né, enfermeira Joé? Na vida nós temos nossos rituais, nossos ritos de passagem, justamente pra termos o fechamento, né? Ou termos o novo início, como matrimônios, aniversários, até a enfermeira Joé, como o caso aqui da sua cidade, cerimônias mortuárias, né? Em termos e tudo mais. Então eu quero chegar com isso. Eu não sei, enfermeira, já é essa reflexão direito. Só sei que era só pra fazer uma comparação com a Érica, mas eu fui longe demais. O que interessa é que encerramos esse vídeo por aqui. Obrigado a todos pela companhia. Não foi um vídeo, né, de muito progresso. Mas foi que tenha ficado legal aí. De alguma forma. A gente viu fusões diferentes, como sempre, né? Fusões que nos deixaram loucos também. De leve, o que também faz parte. E no próximo vídeo tentaremos atravessar essa parte aqui e enfrentar as pessoas que estiveram no trajeto e chegar, pelo menos, até Érica. E se der fazer mais também, né? E é isso. Um grande abraço. Obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo, que deve ter, sim, um vídeo ou dois ainda nessa semana. Pra fechá-lo, né? De Infinity Fusion. Ainda que depois disso deve encerrar essa continuação de uma minissérie em aberto. É bem confuso isso, né? O conceito às vezes fica um tanto quanto estranho. Mas é basicamente, eu vou jogando até não querer mais jogar, dependendo do feedback, essas coisas. Só pra não me comprometer muito até terminar, porque é um jogo longo. Então não dá pra ter esse comprometimento. Essa é basicamente a ideia. E é isso. Um abraço. Obrigado pela companhia. E fui!